Por que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Que lição quis nos deixar? É bem curioso dizer que ele ressuscitou no terceiro dia. E as pessoas contam. Se ele foi crucificado na sexta, ele ressuscitou no terceiro dia, é sábado, não é sábado, não é sábado, não é sábado, não é sábado. Não no domingo, mas é porque não é ressuscitou em três dias, ele ressuscitou no terceiro dia. Então, era uma maneira típica de contar naquela época. O primeiro dia era sexta, o segundo dia é sábado, o terceiro dia era o domingo. Então, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, sexta, sábado e no domingo. Ele ressuscita no domingo exatamente porque no sábado era tudo, para os judeus, ninguém fazia nada. Para você ter uma ideia, o sábado que começa para os judeus na sexta-feira à noite, inicia o shabat, que só vai terminar no sábado à noite, às 18 horas do sábado. Então, essa janela de 18 horas da sexta para 18 horas do sábado é o shabat. Nesse dia não se acende nenhum tipo de luz, nesse dia não se trabalha, nesse dia não se exerce nenhuma atividade remunerada, esse é um dia de recolhimento para estar com a família, para estar com os seus. A comida é feita na véspera, para que você não tenha que depois acender fogo para esquentar a comida. Os mais rígidos não andam de carro, porque quando bate na partida do carro faz uma centelha, faz fogo, não pode fazer. Então, o sábado, para os judeus, é bem rígido em termos da conduta deles. E o que aconteceu? Jesus foi crucificado e, segundo se diz, na hora das três horas da tarde, ele desencarnou na cruz. Até desencarnar, tirar o corpo, botar no lençol e descer, o tempo foi passando. Então, já era no final da tarde, praticamente, da metade da tarde para o fim, quando ele foi colocado no sepulcro. Não dava para ninguém passar olhos em Jesus naquele momento, porque o sábado já se avizinhava. Vamos dizer, ele desceu da cruz umas três, eles vão dizer que quatro e meia, cinco horas, foi que conseguiram terminar de colocá-lo na tumba. Eles só tinham uma hora para, das cinco às seis, fazer todo o serviço, e tive que estar seis horas em casa para o começo do sábado. Não dava, não tinha cor. Então, fala o seguinte, vamos sepultá-los sem nenhum óleo, sem nenhum cuidado, e vamos esperar o sábado passar, porque eles não podem ir no sábado. Então, veio a sexta-noite, que era o sábado, ficaram todos em casa, todos para ir lá, mas não podia. Quando veio o sábado, no dia seguinte, podiam ter ido, não pode ir, porque é sábado, tem que ficar quieto. Aí, quando foi domingo de manhãzinha, as mulheres foram ao sepulcro para levar olhos, para passar os olhos nele. Já tinha três dias, que havia sido crucificado. Então, ele ressuscita o terceiro dia, porque é a primeira oportunidade que se tem para que os judeus estejam em movimentação em torno daquela tumba. E é por isso que aconteceu. Então, a sua presença se dá em função disso. E depois ele volta a aparecer, independente dessas condições. Ele aparece no caminho para Emmaus, ele aparece entre os discípulos duas vezes, depois aparece na Galileia, ele vai aparecer várias vezes diferentes. Então, a aparição primeira se prende ao fato de que no sabato não dava para acontecer, porque tinha que esperar o pessoal poder sair, poder se manifestar, para não romper o sábado as tradições religiosas que os judeus possuem.